Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. O mês está acabando, mas começa agora mais um Giro Folha de Notícias. E a gente começa essa edição do Giro falando de polícia. Na manhã desta segunda-feira, o corpo de um jovem, identificado como Fernando Gralhada, de Oliveira, de 20 anos, foi encontrado em uma residência abandonada, que fica na rua Francisco Vieira Salles, no bairro Pintolante. O cadáver estava com as mãos amarradas e tinha perfurações tanto no abdômen quanto nos braços. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima foi levada da praça Augusto Germano Sampaio por desconhecidos. Segundo os familiares, ele estava desaparecido desde a tarde do domingo. O padrasto informou que a vítima não tinha envolvimento nem com o crime organizado e nem com o tráfico de drogas. E olha só, um médico da rede estadual de saúde procurou a Folha na manhã desta segunda-feira, nós preferimos não identificá-lo, e ele fez uma série de reclamações a respeito do funcionamento do HGR. Segundo ele, faltam itens básicos na unidade de saúde, como material cirúrgico e manutenção nos aparelhos hospitalares. A CESAL, em nota, respondeu que está atuando na crise de abastecimento nas unidades de saúde do Estado e que os estoques de medicamento e de materiais médico-hospitalares estão sendo regularizados. E para você que precisa de oportunidade, a Escolégia e a Escola do Legislativo estão ofertando cursos gratuitos para a comunidade. As inscrições começaram nesta segunda-feira, e os interessados devem comparecer à unidade das colégias na rua Solon Rodrigues Pessoa, munidos de carteira de identidade, CPF e do comprovante de residência. As inscrições são feitas das 8 da manhã às 22 horas. Dentre os cursos ofertados estão gestão de pessoas, primeiros socorros e francês. Vai lá que é ótimo! O Giro Folha de Notícias fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Você já sabe que as principais notícias do Estado, você confere a qualquer instante no site da Folha, folhabv.com.br. Além disso, você tem à sua disposição todas as manhãs a Folha Impressa.